Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Shin Megami Tensei Strength Journey Redux e Bane Eu já falei com todo mundo, né, então a gente só tem que meter o pé e pegar o Tokamak Motor Então bora Do Blue Jet, né, no caso Nesse Ah, tá Falaram pra mim que... Ah, vocês estão vendo assim meu mouse aqui Falaram pra mim que eu tenho que mapear toda a área, mas eu acho que tá tudo mapeado, né, não tem nada que eu esqueci Tem? Tem que ter isso aqui, né, eu tenho que descobrir o que que é isso Bem, ah, vamos até lá Opa Pera aí, não fode aqui também, né, fica uma marromena aí no meio, né Então o que que acontece se eu examinar por aqui? Não Tá, ah, eu quero dar uma olhada no que que é isso Pá, temos uma luta Uma luta libre Não, pera Ahn Ela tem que começar a ser um pouco mais esperto, né Uh, ok Ok Um XP Só preciso fazer três lutas dessa Pra subir de nível Tá suave Ahn Bem, deixa eu... Tem... Tinha alguém aqui? WTF? Pera aqui? Pera aqui Hey Ah, ok Ah, esse cara Ok Porta confirmada Não, eu não posso desbloqueá-la ainda Ok Ahn Sem grandes problemas Ali a gente poderia salvar se a gente quisesse Uh Se encontra aqui Se eu não me engano Dá uma XP Interessante Ok Au Sai Ag E o Strike Poker Uh, não Pera aí, tem Coiso Ex-conditions Ah, condições A tela de condições é onde você pode checar os estados do seu aliado O aumento Pera O aumento ou diminuição de ataque e defesa de agilidade Assim como proteção de ambos os Para mordos instantâneos de ambos aliados Inimigos é mostrado no canto na tela superior Proteção de instantâneos Ahn Ahn Opa Droga Eu tenho que ler depois Pois é, interessante Stock Member Hum Será que essa piranha fala comigo agora? Não 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 quer Ahn Então vai de base Ahn Eu não vi sim a fast forward Tem forward né mano Eu acho que não tem só o ataque É tipo mandar ele dar hit basic e dane-se Acho que não tem isso One magic Two agility Ok One magic One strength One vitality Nice Você está sendo tão bom Um grande pedaço de escombros está perante seus olhos Parece que é o blue jet O que você irá fazer? Procurar pelo sal Pela sala do motor Você busca pela sala do motor Caffezinho Caffezinho bom Você encontrou o sal do motor Não há nada mais que você possa fazer por conta própria Fala covarde O motor tokamaki solta muita radiação Mesmo que sua demônica possua o escudo certo você pode ser exposto Deveríamos separar o serviço Você espera que eu irei dar a você o sinal Jimenez foi para a sala do motor Vai ter luta né Ou não Muito bem entre Não precisa se preocupar agora Eu ative a contida nessa coisa Agora vamos carregá-lo Você entrou na sala do motor com Jimenez A sala está cheia de corpos dos membros mortos do blue jet Ah Vocês são os seus companheiros Não sei Costumavam ser meus Colegas Droga Eu quero fazer a casa Mas Agora Não é só a missão Gostaria que eu pudesse dar a eles um próprio enterro Mas A missão toma prioridade e tudo mais Mas Pá? Que que é isso? Que que é esse... Esse assobio Ah Você escutou alguém chorando? Não 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 pode ser Ninguém estaria vivo depois do que aconteceu Isso é É não parece um choro para mim O terminal de controle dentro da sala de motores está emitindo um alarme fraco Do que você acha que é isso? Vamos dar uma olhada, tá dando? Aquele que é Você se aproximou do terminal de controle Arthur Hello Verne Olá Olá Eu sou Verne A unidade de comando do Blue Jet A unidade de comando do Blue Jet A unidade de comando do Mesmo assim Eu ainda possuo data sobre a investigação A data inclui informações muito importantes relacionadas ao Schwarzwald Uh Jeza Não Um 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 Bem, você perguntou por isso Então eu acho que eu iria levar com você Jimenez remove o terminal Parece que encontramos Uma reserva, tá dando? Aquele que é Vamos pegar o prato principal e ir Vamos Uma bomba Você encontrou o motor Tokamaki Na sala de motor Que bom Se fosse o motor Tokamaki na sala, sei lá Um banheiro Um cagão tão violento Que é radioativo Muito bem, vamos Levar esse garotão De volta para o Red Sprite Melhor levar o terminal também Tenho certeza que Arthur pode encontrar alguma utilidade Para ele Jimenez entregou a você o Tokamaki Modern E a CU Terminal São todos seus Tá dando aquele que é Acho que você irá fazer um trabalho melhor Em aumentar a moral do time do que eu iria Jimenez partiu Ritonari obteve Tocamaki Motor Ritonari obteve CU Terminal Eu tivemos o terminal de cu Ok Meio questionable Mas quem sou eu né Não Zoom Ok Ok Ahn Knocker Ok Ahn Mais um de XP Então Então Yay Tô falando pra vocês mano Negócio muito ridículo Será que tem Tem apps né Será que esses apps são tipo as atualizações que a gente tinha né Tipo igual os apps do X-Megro T-C4 O que se for cara Interessante Ou mais um de XP Yay Adoro ganhar um de XP Ok Ok Todas eles já estão no max Então Né Make whatever Tire Return E Missão Completa Bem rápida Sem fight Sem nada Uh Você Performou de maneira excelente em completar a missão Soldado Ritonari Nos deixe imediatamente enviar o motor Tokamaki para a engenharia Você entregou ao membro da engenharia o motor Tokamaki O motor do cagão radioativo Que invada radioativa Se a manutenção da operação tiver sucesso Nós deveríamos recuperar nossa funcionalidade completa Não somente iremos nos tornar móveis novamente Mas nossas facilidades irão operar no seu potencial completo A missão principal Restauração de motor foi completa Eu diria que depois dessa missão Você mereceu a si mesmo Um peito cheio de medalhas Ritonari Eles desgastarão os seus dedos Colocando todas elas Muito obrigado Putin Você também coletou um terminal do Blue Jet Correto Eu irei analisar a informação que a unidade de comando Verne tinha reunido Você entregou aos membros da operação o CU Terminal Soldado Ritonari Eu peço para que você agradeça Soldado Jimenez por mim Essa parece ser a melhor maneira de expressar a minha gratidão Agora vamos nos esperar pelo resultado do trabalho dos engenheiros Atenção toda equipe Atenção toda equipe Engenheiros irão começar o processo de rebutar O motor reator logo Todos os membros ouvidos devem cooperar com os engenheiros E realizar as últimas verificações Tenham noção de que o processo de reboot irá demorar um tempo Carreguem os seus deveres com isso em mente Pelo menos estamos fazendo o motor Recomeçar Talvez Mas onde nós pretendemos ir Nós não encontramos uma maneira para sair Eu preferia não ver nós caindo novamente Ficamos presos Arthur 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 está desenvolvendo um novo plano Não é Ritonari Olá, vocês, aqui é o Labo O que é o Labo? 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 Eu tenho algumas boas informações para vocês Eu já esqueci dessa bosta, mano Let me get tonight Oh, Deus Nossa pesquisa em o Let me get tonight Está indo muito bem Vocês não iriam saber, mas parece que pode fortalecer nossas demônicas Estas são realmente boas notícias, soldado Arvin Meus parabéns Por favor, me envia os detalhes Certamente Arthur Você é melhor do que eu para explicar essa besteira Arthur obteve a data de pesquisa de Arvin De acordo com o relatório do soldado Arvin Esses são os materiais de Schwarzfeld Conhecidos como forma Que podem ser equipados para fazer um novo equipamento Podem ser usados para fazer um novo equipamento Let me get tonight O Let me get tonight É uma das muitas forma Nesse caso, o Let me get tonight é capaz de melhorar o aplicativo principal do Demônica Forma é algo muito estranho, mas nós podemos conseguir a tecnologia Como ela, da qual nós podemos conseguir uma tecnologia como nunca vimos antes Não somente podemos melhorar nossas demônicas Podemos também fazer novas Novos produtos e equipamentos Se qualquer um de vocês estiver interessado Desçam até o laboratório E me deixem mostrar a vocês O aplicativo principal da Demônica é o mecanismo que permite que você tenha o seu visor Eu tenho certeza que melhorar o seu aplicativo principal irá permitir que você explore o Schwarzfeld muito mais facilmente Dá pra farmar forma ou é só boss fight que libera? Não me respondam ainda É recomendado que os membros da equipe com um tempo de sobra Tentem melhorar suas demônicas no laboratório Schwarzfeld muito mais facilmente Vocês todos os times de ataque estarão no campo Muito, estarão muito no campo Então tenho certeza de arrumarem as suas demônicas Ok Ah... Talk Kato Se eu somente tivesse... Ok, ele já falou isso William's Whatever Ah... Vamos lá então Vamos para o Lab Labo What up? Obrigado por vir Obrigado por vir Tá dando aquele que ele é Aquele que é Eu diria que é hora de fazermos nós úteis para vocês Muito bem, tire sua demônica, garoto Ok Irving começou a trabalhar Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Primeiro é... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É maravilhoso FUKAY Ah... 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 Desenvolveram um novo aplicativo. Muito bem. Eu precisaria emprestar a sua demônica por um tempo, tá dando? Aquele que é. Uma nova função foi adicionada a sua demônica. E o Donário obteve por cura de forma A. Muito bem, está feito. Agora sua demônica possui uma pesquisa de forma, a função de pesquisa de forma. Eu vou ter que explorar o mapa inteiro de novo, né? Significa que você pode detectar forma que não poderia antes, quando estivesse no campo. Ah, me desculpe, eu devo ter sido um pouco rápido demais para você. Forma é o nosso nome para a energia sólida que você pode encontrar dentro do Schwarzwald. Nós fizemos coisas através do equipamento de fusão de material. Nós estamos, que nós, tanto temos orgulho aqui. E nós devemos ser capaz de desenvolver equipamentos e suprimentos que você nunca viu em casa. E a mais. Ah, não, é muito difícil. Você vai enviar os documentos, então, você vai ler ele. Filha da mãe? Mas não... Mas... Eu não me importo. Mas eu não gosto de ficar... É... Com o papo técnico. Somente ler os documentos que eu enviaria a você. Filha da mãe. Forma Basics. E aí, é uma forma Search. Agora, sobre essa forma Search, ela aparece no seu aplicativo principal. O aplicativo principal é um software ativo constante que ajuda você na sua investigação. Cada vez que o aplicativo principal for melhorado, você é capaz de completar ainda mais no campo. A nova função Forma Search adiciona funcionalidade para encontrar formas escondidas com o seu aplicativo principal. O alcance de detecção irá aparecer no automapa, no canto inferior, no tela inferior. E forma, dentro desse alcance, se é automaticamente mostrada no minimapa. Oh. Eu nem enviaria a você alguns aplicativos principais. E a forma Search. Main App foi adicionada. Forma Search foi adicionada. Ah, sim. Quase passou pela minha cabeça. Eu tenho favor para te pedir, agora que você tem Forma Search. É um tempo empolgante para nós, o laboratório, com todas as novas pesquisas de forma e tudo mais. Outro equipamento. Outro equipamento. Vocês vão deixar eu testar tudo? De grátis? Tipo, umas 10 de cada suprimento, todos os equipamentos, coisa assim? Nós estamos realizando alguns novos equipamentos e suprimentos. É, a todo lugar. De qualquer maneira, eu quero testar, fazer um teste no nosso equipamento de fusão de material. O máximo que pudermos. Então... Acho que pode investigar o setor Antlea, coletar alguma forma e trazê-las para mim. Deveria ser como atirar peixes dentro de um barril para agora que você tenha Forma Search. Para demorar um tempo até que o motor volte a funcionar. Que sorte. Eu quero dizer que pena. Todos ganham com a pesquisa de Forma. Você, eu, Chen, toda a equipe. Então, se você pudesse tratar isso como uma nova missão, bem, seria incrível. Uma nova missão principal foi adicionada à Mission Log. Collect Rare Forma. Como é? Você me enganou? Eu me enganei. Depois, eu vou ver o documento. Você entendeu tudo? Há muito para absorver de uma vez. Cheque suas notas se você ficar confuso. Forma será algo importante para a nossa investigação aqui no Schwarzwald. O Azovark. Eu não estou falando besteiras quando eu digo que o destino do time de ataque depende de como você irá usar a Forma. Como você pode usar a Forma. Depois, eu vou me enviar a Chen, mas... Eu irei deixar a Chen falar o resto. Então, tenha certeza de escutar o que a senhorita tem a dizer. Não, não esqueça. Escutou sim, senhora. Que fofa. Tá dando? Aquele que é. Me deixe explicar algumas coisas para você. Pergunte as coisas para mim sempre que estiver pronta. Eu também terei esses documentos enviados para a sua roupa. Ok. Tá, o que vamos fazer? Equipment. Uh, ok. Yeah. Uh, não disponível. Não disponível. Não disponível. Não disponível. Sub-apps. Não disponível. Expendíveis. Magic. Yay. Uh, tá. Vamos falar com a Chen. É como o Arvin disse, eu não tenho nenhuma experiência verdadeira em mãos. Mas eu sou realmente bom em ensinar. Somente qualquer um dos aprendizes... Somente pergunte a qualquer um dos aprendizes no meu laboratório, em casa. Escutar. Forma... Ah, você não quer escutar o tutorial não, velho. Uh, eu não quero. Eu realmente não quero. Eu quero logo pesquisar. Ver se eu acho... Forma... Eu quero ter coisas novas, equipamentos novos, aplicativos novos, todas as coisas novas. Uh, hey, tá dando aquele que é? Irving tem... Sabe certamente suas coisas. Essa busca de forma funciona incrivelmente. Eu só estou andando, e eu vou encontrar a forma que depois eu encontro a forma, então... Eu vou encontrar o trabalho e o trabalho que você está fazendo. Essa coisa detecta muita forma por todo lugar que você anda. Faz até difícil não ficar distraído. Eu vou enviar o documento que eu tenho. Se você quiser, posso enviar a você o documento que eu preparei. Forma Search. Ah, olha, já há uma leitura ali. Te vejo depois. O time de ataque partiu. Uh, é aquilo? Ó, tem uma ali. Ok, tem uma ali também. Uh, Scan. Pera, isso aí é um bicho ou é... Não, é uma forma mesmo. Recuperação. Vamos ver aqui. Até Antlight Tá, vamos dar uma olhada aqui Opa, temos lutas Vamos ir prosseguir Tranquilo Errou Errou Como você errou Meu Deus Oh, bom crítico Oh Oh, cara Não quero gastar MP nela, não Sai, tem Uh, Spirit Cuffs Que isso? Spirit Cuffs Forma Form From Spirit Diebook And Poltergeist Ah É, ó Aqui não tem nenhuma Ok Ah, mano Nem vale a pena, né Velho Ah, sério? 70% Mano Tava Ok, vamos dar geral de... Eu errei Que legal Deu um de XPK Deu um de XPK Essa forma Essa forma que você obteve Está emitindo uma leitura Incomum Uau, olá Eu notei que a sua demônica pegou uma leitura de uma forma incomum Então eu tive que entrar na linha Se importa de vir para o laboratório imediatamente e trazer isso com você? Não posso esperar para dar uma olhada Te vejo quando vocês estiverem aqui Rare Forma Rare Forma são usadas para melhorar o aplicativo principal Para ver Rare Forma, abra o menu do seu demônico e acesse que há items dentro do menu itens Vá para o laboratório para melhorar o aplicativo principal Tá, só dar uma conferida Não, né? Ok Ah, bem Easy, né, mano? Easy Só olha aqui, meu Lifestone Fall Lucas Então dá para farmar essas coisas, cara Interessante Parece que o grind vai ser bem mais diferente do que o... Oh, fuck É, infelizmente aqui lá não vai dar não Não vai dar Ok Ah, cara Eu vou estar fazendo vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você gostou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou, bem poder estar aí melhorando para os próximos E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim E estar recebendo as atividades do seu Instagram lá no YouTube Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí, então, galera Valeu, falou Fui 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 Fui